Olá minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bom Carol? Carol gente, é da marca Peça Rara Moda Evangelica Que eu sempre mostro para vocês, é uma parcerona aqui do canal Fornecedora de confiança, fabricante dessas saias Moda Evangelica, ela vende tudo no atacado Pedido mínimo, 10 peças, peças de ótima qualidade Deixa eu mostrar também o endereço para vocês que vem para a feira Quadra A, Rua 4, Setor Fundac Vem seguindo as plaquinhas que fica bem fácil de localizar Carol, ela tem a farda rosa com a marca E também o box dela que é rosa, tem as saias na frente Dá para vocês encontrar tudo aqui certinho Vamos começar com essas, né Carol? Isso, essas são as águas de 35 35 Eu tenho do 38 ao 46 todas as mãos Do 38 ao 46 E também dá para fazer a mãe e filha O diferencial aqui da Peça Rara Moda Evangelica Aqui eles também trabalham com o infantil Que vai do infantil ao juvenil Aí também dá para vocês combinar e fazer mãe e filha Olha gente, que lindas, né? Aí fica de 35 Essas Todas com o lycra, bem feitinha, fabricação própria E as infantis 20 reais do 8 ao 16 Do minha jeito Aí toda semana ela sempre tem novidade A gente também coloca as fotos no final do vídeo Nas novidades da semana Essa também Também de 35 Essas são mais básicas Mais básicas Também tem uma aplicaçãozinha aqui, né? Tem a aplicação Tem lycra também, viu gente? Mas ele é um jeans também? É não, ele não é um jeans É um brim, né? Brim com lycra Aí tem outras cores Ou ela preta só? Só preta Só preta, né? É Ó, 35 também Do 38 ao 46, né? Isso A gente tem a longa A longa A longa fica de 45 45 Do 36 ao 46 Do 36 é essa, né? Ao 46 Do 36 ao 46 Ela também com lycra Com lycra Aí tem essa mais clara aqui, ó Com aplicação de pérola A midi fica de 40 40 Essa midi Olha, gente Que linda Ela tem um babado aqui embaixo Uma pegada mais estilo sereia As aplicações É, aplicação, ó Que é na máquina Não é colada, viu gente? Aí ela fica de quanto? 40 a midi 40 reais a midi Tem o zip Plaquinhas Bolsinhas Aí tem ela em outra cor Só na cor clara? Só nessa cor Só na cor clara, né? Aí tem essa daqui Que é com o cintinho Do próprio tecido Também de 40 essa 40 também É, aplicação de pérola Também, ó Aplicadinha A gente gosta de mostrar Pra vocês não pensar Que é aquelas pérola colada Bocinho de coração Estilo coração aqui Aí ela fica 40 reais Do 38, é? É, do 38 ao 46 É um cinto É um comprimento bem legal Dá pra fazer moda evangélica, viu? Tem ela Godet, né? Godet com lycra Com lycra É um jeans bem confortável, viu gente? Ó E é com lycra também 35 35, viu? Essa Godet, ó Tá muito bom o preço Ela também tem mãe e filha Mãe e filha também, ó Godet Aí fica 20, né? A infantil E tem essa com cinto 40, ó De 38 ao 46 De 38 ao 46 Ela tem esse babado aqui embaixo É muito linda Veste muito bem, viu minha gente? Ó E é com lycra também, né Carol? É com lycra também Os botões não abrem Ó Os botõezinhos não fica abrindo, né? Que às vezes Aí Essas daqui não abrem Não fica saindo da casinha, viu gente? É bem feitinho A casinha Dos botões Aí tem as infantis Aqui os outros modelinhos De 20 Do 8 ao 16 Ó Tem essa daqui também, ó Que é mãe e filha, né? Olha gente, que linda também, ó Bastante opções de mãe e filha Lembrando que a infantil Que vai até o juvenil Fica 20 reais Eles também trabalham com preço Muito bom, viu? Com essas daqui No infantil e juvenil E essa daqui também? Essa é de 20 também 20 também, ó Lavagem nova também, né? Tem a lavagem escura Tem na escura e na clara, né? E tem essa também, né? Essa gotezinha Ela tá de 25 25 Que ela é mais trabalhadinha Tem o cinto Carreirinha de botão Olha que linda, gente, ó Veste do 8 ao 16 Lavagem nova também, ó Muito linda Tá vendo, gente? Lembrando que é fabricação própria Pode comprar, gente Que ela entrega tudo certinho Faz correios, excursões Transportadora Pedido mínimo 10 pés, viu, gente? Envia pra todo o Brasil Essa também, ó De 20 reais Olha que linda Aí tem a salopete ali, né? Infantil também A salopete também fica de 25 25, gente, ó Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, ó Salopete infantil 25 Também veste do 8 ao 16 E essa saia É quem acompanha o 5 infantil 20 25, né? Do 8 ao 16 Mais um modelinho ali É de 20 Ó, essa clara Fica Essa fica 35, cara Essa 35 Essa de adulto, viu, gente? Do 38 ao 46 E lembrando, gente Também Deixa eu mostrar pra vocês Que as peças Vai tudo embaladinha Assim É, vai tudo Embaladinha Com etiqueta Ó Tudo organizado Com as meninas Elas enviam tudo certinho Pode comprar, viu, gente? Que já são parceiras aqui do canal Faz tempo E vocês até estavam me pedindo Ontem No vídeo que eu coloquei Mostra a peça rara Então eu disse, ó Vou mostrar amanhã Então tô aqui, gente Mostrando, viu? Então entre em contato Os atendimentos É de terça A sábado Mas no domingo As pegas conseguem Encaixar Em um pedido ou outro Via Pix, né? E facilita bastante Domingo Vocês aceitam cartão A distância A gente manda um link Pra pagamento Pronto, ótimo Então, durante a semana Depósito Transferência Final de semana Pix Link também Via, o cartão também, né? Aceita cartão Via link Então, gente Pode entrar em contato Pedido mínimo 10 peças Vocês podem variar Entre infantil Adulto Pode fazer as combinações Mãe e filha também, ó Fica muito linda E a gente vai colocar, né? Os modelinhos da semana No final do vídeo, né? Os modelinhos da semana A gente vai encaixar Pronto Então, mais uma vez Foi um prazer Obrigada Foi isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser A gente sempre tá mostrando aqui, né? Que as meninas É de confiança E entrega tudo certinho Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal E fiquem com as fotos aí Das novidades da semana Então, gente Esse é o modelinho também Que tá saindo essa semana Fica de R$35 Veste do R$38 Ao R$46 E é com lycra, viu? Mais um modelinho aí Além dos que a gente já conferiu no box Esse também é um modelinho Que vai sair essa semana Esse aqui é infantil, né? Infantil e juvenil Que veste do R$8 Ao R$16 Esse fica de R$20 Com lycra E esse aqui é um modelinho De R$40 Com babado Veste do R$38 Ao R$46 Olha, gente Que lindos, né? É cada um mais lindo Que o outro E esse também, viu? Minha gente É mais um modelinho Que tá saindo essa semana Que custa R$40 Do R$38 Ao R$46 Então, vou encerrando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau